São José E de alegres cantemos Adeus, temos louvor São José exaltemos Sempre com mais perdoa São José Abra as nossas mãos Sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror Aumentai o nosso terror Nossa grande valia Venha nos socorrer Com Jesus e Maria Oh, possamos correr São José A voz nosso amor Sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror 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 Amém. Amém. São José, após nosso amor, seja o nosso louco ou pelo amor, ao ventai o nosso perdão, 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 São José. Amém.